Aí vem aquela pergunta, ô senhor, tudo bem, o dono da empresa vai ganhar, o vendedor vai ganhar a sua comissão, mas eu sou aqui um motorista, um ajudante, até uma faxineira, o que eu vou ganhar se eu vim do bem ao cliente? O que eu vou ganhar por isso? Digo, olha, os benefícios de atender bem ao cliente são inúmeros. Em primeiro lugar, quando a empresa anda bem, todos se beneficiam com isso, né? Como era aquela expressão de Bessitra, que diz assim, impossível segurarmos uma tocha para iluminar o caminho dos outros, sem que o nosso também fique mais claro. Ou seja, quando a gente faz pela empresa, quando a gente faz pelo cliente, antes de mais nada, nós estamos fazendo por nós mesmos. A pessoa pode ser promovida, uma amiga minha foi trabalhar no hospital como cobeira, ela servia a diretoria, os quartos, os pacientes e a diretora também. O que ela entrou na sala da diretora, que estava numa reunião, a diretora disse assim para a equipe dela, olha, essa moça tem um sorriso muito bonito, eu quero ela na recepção do hospital. E o pessoal da equipe, que ficou encarregado de transferi-la, só que se depararam com o seguinte quadro, a moça não sabia o que era um ESC e não sabia o que era um ENTER. Agora eu falava com a diretora, eu falei, escuta, a senhora pediu para transferir a moça, ela não sabe fazer recepção, ela não sabe o que é um teclado de computador. Olha a visão da diretora, gente. Ela falou assim, gente, qualidade técnica, a gente treina. Se for preciso, paga o curso de informática dessa moça, ensina ela a trabalhar com informática, mas eu quero ela na recepção do hospital. porque ela não enxergou ali uma moça semelhante, ela enxergou uma fonte de lucros. A porta de entrada de um hospital, dos lucros de um hospital, é a recepção, não é? Ensinaram a moça a trabalhar com informática, ela foi transferida para a recepção, ganhando um salário melhor. E o pessoal da RH disse assim, nunca vimos um caso semelhante, uma pessoa da qual passei-se transferida para a recepção. Por quê? Encantado antes, quem disse? Gostou desse vídeo? Então clique lá em gostei. E deixe o seu comentário. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.